Rápido, rápido, vamos! Tô atrasado! Anda, Ralph! Caramba, tá acontecendo mesmo! Eu quase não acredito, quer dizer, eu tenho sonhado com isso há tanto tempo e agora? Agora eu... Agora eu acho que vou vomitar, quer dizer, eu poderia vomitar. Sabe um vôroto? Quê? Vômito e arroto juntos! Tem lá de baixo e aí começa a subir até sair, é que é emocionante! É, é emocionante! Será que eu tô pronta pra correr de verdade? Ralph, se por acaso ninguém vai gostar de mim! Quem não ama uma pirralha imunda? Ah, vai! Você vai ser um sucesso! E por quê? Porque você é uma campeã! Uma campeã! E é uma fofa! Sou uma fofa! E todos adoram uma campeã fofa! É! Tudo bem, vai! Escuta, se der nervoso, só diga a si mesma. Eu preciso ganhar a medalha do Ralph ou ele tá frito. E se diverte, tá? Opa! Peraí! Aonde vai? Esqueci uma coisa! Já volto! Crianças. Ralph! Te achei! Olá! Você! Não, não, eu vim sozinho, em paz! Eu já tô cheio de você, cabeçudo! Por favor! Calma, calma! Olha, calma, Ioba! Vou puxar essa sua cabeça de bexiga! Não bateria num cara de óculos, não é? Bateu num cara com os óculos! Bom, essa foi boa! O que você quer? Eu quero conversar, é só isso! Nada do que você tem a dizer me interessa! Mas tem uma coisa! Não está interessado nisso? A medalha! Como? Ah, não importa! É sua! Toma! Pega! Eu só peço pra me escutar! Escutar o quê? Ralph, você sabe qual é a parte difícil de ser um rei? Fazer o que é certo! Seja o que for! Desembucha! Eu preciso da sua ajuda! Infelizmente, a Vanellope não pode correr com os outros! O que é que vocês têm contra ela? Não tenho nada contra! Eu só quero protegê-la! Se a Vanellope vencer a corrente, vai fazer parte da lista de corredores! Os jogadores poderão escolhê-la como Avatar! E quando perceberem que ela falha e que fica tiltando do jeito que ela faz, vão pensar que o jogo está quebrado! E seremos desligados pra sempre! Meus súditos ficarão sem lar! Mas haverá uma que não poderá frair, porque é um bug! Ei! Alguém me ajude! E quando a tomada for puxada... Não! Ela acabará morrendo! Mas pode não acontecer! Eles podem adorá-la! Mas... e se não? Eu sei que é difícil! Mas heróis têm que tomar decisões difíceis, não é? Ela não pode correr, Ralph! Mas... Ela não vai me ouvir! Conto com você para convencer aquela cabecinha dura! Muito bom! Bom, eu vou deixá-los... a sós! Voltei! Saudade! Sim! Ah... Será que podemos conversar? Peraí! Antes, azoelha! O quê? Não! 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 Nós temos que... Anda logo! Tá bom! Bom! Fecha os olhos! Vanellope... Gil! Fecha! Tá bom! Pode abrir! Para o miolo mole! Valeu! Do outro lado! Você é meu herói! Eu fiz pra você! Por causa da gente não ganhar! Nunca eu ache que exista mais remota chance da gente não ganhar! Valeu, pirralha! Ah... Olha... Levante! Oh, cavaleiro! O destino me espera! Ralph, anda! Não seja mole! Ah... Andei pensando... Ai, que medo! Afinal, quem liga pra essa corrida tonta? Né? Muito engraçado, Ralph! Não, é sério! Foi muito divertido montar o carro e tudo, mas... Talvez... Talvez não deva ir... Ah... Alô! O Ralph tá aí! Eu queria falar com ele! O que eu tô dizendo é que você não pode correr! Quê? Por que não? Espera aí! Não! Onde achou isso? Olha... Eu vou ser direto com você! Eu falei com o Rei Doce! Rei Doce? É! Me vendeu? Não! Eu... Olha... Não entendeu! Não, eu entendi bem, traidor! Não... Não sou traidor! Seu rato! Não preciso de você! Eu consigo vencer sozinha! Mas eu tô tentando te salvar, pirralha! Me põe no céu! Me solta! Não! Você vai me ouvir! Quando os jogadores virem você dando tilt, eles vão pensar que o jogo quebrou! Nem ligo, mentiroso! Mas é melhor você ligar, pirralha! Porque se o jogo quebrar, você afunda no mesmo barco! Sai da minha frente! Eu vou pra corrida! Não vai não! Vê se me tira daqui agora! Não! Farei isso pro seu bem! Não tem... Não! 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 Por favor! Para! Não! Para! Você é mesmo um vilão! Amém.